A gente tá indo caminhando até a orla ali da Marina pra fazer o passeio de barco. O dia tá super lindo. Não tem uma nuvem no céu. Os velhos acordaram mais dispostos. Minha mãe começou com a diabetes. Sua diabetes começou na viagem com quanto? 240. 240. Hoje, depois do oitavo dia, quanto deu? 94. 94. Viu? Eu massacro, mas é pelo bem da saúde deles. Você que é diabético, venha viajar comigo, que eu vou fazer a sua diabetes baixar. Não pode abusar do doce hoje. Isso porque ela tá comendo doce, viu? Meu pai compra chocolate, ela come. Ó, gente, no outono, que a gente tá em outubro agora, né? E eu considero uma estação boa pra viajar porque a gente não fica suando. Essa disposição física, com a temperatura do ambiente, né? Assim, do dia, fica com uma disposição física mais tranquila. Você não fica nem suando muito e nem com muito frio porque ainda não está no inverso. Tem uma escultura do padroeiro da cidade, que é o São Gonçalo de Lagos. É, dá pra alugar caiaque pra fazer a rota das grutas. Ai, de caiaque não vai rolar, não. Obrigado. Tá, mas hoje não. Então, caiaque é até legal, mas só que com a roupa que a gente tá não vai dar, né? De caiaque tem que tá de sandália, papete, roupa que pode molhar. E aqui é o forte. Tirar uma foto. Aqui tem uma barraquinha, mas lá pra baixo tem um monte, uma do lado da outra. 20 euros por pessoa. 50 minutos não tá barato, não. Porque o folheto que tem lá no hotel, de alta temporada, tá 20 euros. E o passeio tem uma duração de 1 hora e 15. Pesquisar o preço. Porque 20 euros aqui vai dar 100 reais. Pra cada um. Essa barraquinha aqui já fez uma coisa boa. Que eu ia pedir, ele já ofereceu antes de eu pedir já. Eu perguntei quanto era. Ele falou assim, ah, é 20. Mas quantas pessoas são? Nós somos em 3. Ele falou assim, ah, faço por 50 pra vocês 3. É uma réplica de uma embarcação do período do descobrimento, do século XV. O navegador Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Esperança em 1488 a bordo de uma caravela semelhante a esta. A gente perguntou o outro passeio aqui e o cara já baixou mais o preço. Agora ele baixou. Agora é 12,50. Vamos começar. Vai um casal conosco aqui na frente. Nosso piloto é o Mário. 11 horas está em vários passeios. Já partiram antes de nós uns 3 barcos. 2 eram grandes, né, com várias pessoas. Tem uns 3 tipos de barcos diferentes. Ele está falando que ontem eles não trabalharam mesmo porque o mar estava mais mexido. E aí não estava seguro o suficiente para levar as pessoas até as grutas. Agora a gente já vai sair aqui da entrada da Marina. A gente chega aí até a ponta de Sagres ou não? Não, não, é só lagos mesmo. A última cidade da ponta no Algarve é Lagos. A primeira é a Vila Real, tem que começar de lá para cá, a Vila Real do Santo Antônio. E aqui é lá. Depois temos uma vila que é a Vila do Bispo e Sagres que também é uma vila. Hoje está considerado tranquilo e já está dando umas ondas aqui, porque aqui pega essa entradinha mais fechada e tem essas pedras aqui, então dá mais uma mexida. Mãe, se você começar a ficar enjoada, você mira a ponta aqui, uma ponta do barco e olha sempre para ela, não fica circulando o olhar não. Mãe, se você começar a ficar enjoada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí é uma massinha de folhado, mas é bem fininha. E o açúcar de confeiteiro por cima. Não é muito doce. Saímos da cafeteria. Agora vamos caminhando até a ponta da Piedade. Daqui de onde a gente está são três quilômetros. Eles saem correndo na frente, eles não me esperam não. Aí depois chega no hotel e fala que não aguenta nem levantar as pernas. Agora ela está animada que a diabetes dela baixou. Ela nem precisou tomar o remédio hoje. Falta só um pouco para chegar. Um quilômetro. Aí a trilha é de terra agora. A gente pode pegar o caminho do carro também, se vocês quiserem. Se vocês estiverem com medo, a gente vai pelo caminho mais longo. Passar no meio dali, mesmo jeito. Se tiver um louco, vai vindo igual. Os três fazem assim. Aí, opa, pera, tem três. Esse está mais louco do que... Tem mais louco aqui do que eu. Ontem eu subi sozinha. Chegamos na ponta da Piedade. O farol está aqui atrás. O sol já está começando a se pôr. Quantos quilômetros que a gente andou? São 20 para as 6. Três. Três quilômetros a gente andou. O sol já está começando a se pôr. O sol já está começando a se pôr. O sol já está começando a se pôr. Um ralho dessas castas que deram os aí. Você foi até na ponta lá que eu vi? Botei até pesяч nedinho. Olha o buraco ali, olha. Está formando ali. Vira uma gruta. É assim que forma a gruta. Agora a gente vai caminhar Sob a luz do luar, né, mãe? Então, três quilômetros, né? Dois Dois só? Pra mim foram três, né? É, porque a gente saiu lá do centrinho Esse foi o vlog de hoje Mãe, o que é pro povo fazer? Curtir E compartilhar, fala Isso, e se inscreva no canal Patrícia Viaja Muito bem, já aprenderam Amanhã tem mais